Obrigado aqui no canal Fernando Capi, você está aqui para acompanhar mais um vídeo, mais uma partida. Hoje teremos um jogão válido pela Libertadores da América da fase de grupos. Hoje tem Corinthians Independiente da Argentina, diretamente da Arena Corinthians em São Paulo. Então já vou pedindo para você, deixa seu like para fortalecer e se inscreve no canal. Se inscreve porque aqui tem vídeo todos os dias às 7 horas da noite. A gente tem Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, Mundial de Clubes, Champions League, Copa do Mundo e muito mais. Olha aí o Corinthians vendo um 4-4-2 para essa partida. Está aí a equipe também do Independiente. Vem ali num 4-5-1. E o Juizão vai autorizar quando apitar o árbitro. Bola rolando aqui no Itaquera. Olha o Romero já erra o primeiro passe. Bola fica ali com mesa lá no Sanchez Minho. Vem com bola dominada. Chegou com tudo, é, né, Júnior? Chegou rasgando o tiro. É lateral para a equipe do Independiente. Domingo, Sanchez Minho. Camisa número 6, traz por meio. Joga com o Rodrigues. No mesa. Olha a bola com o Sanchez Minho. Pode cruzar na área, ele prefere o toque. Curta ali, tira a zaga da equipe do Independiente, do Corinthians. E o Corinthians é quem tem o contra-ataque. A bola com o Romero. Ninguém se apresentou na área. Ainda não chegou o Roger. É uma bola cruzada no Rodriguinho. Ele dominou, bateu. O Roger bateu no cantinho. Na trave, olha o Roger. Tentou de novo o Rodriguinho para o gol. Gol do Corinthians. Maicon, camisa número 8. No contra-ataque ali, a primeira tentativa do Rodriguinho. Ela parou no zagueirão. O Roger tentou. Ela parou na trave. Mas aí caiu nos pés de Maicon. Ele não perdoou e fuzilou para o fundo da rede. Maicon. Agora, Corinthians 1. Independiente, 0 aqui em Itaquera. Faz festa o bando de loucos. Faz festa a torcida corintiana. E o Independiente vinha para o ataque porque errou o passe. Olha o Jadson tocou. Roger para Romero. Olha o Romero passou essa bola no Roger. Ele dominou. Tentou o chute. Protegeu bem ali. Achando que ia ter o tiro de meta. O juizão deu o escanteio. Olha o Jadson. Levantou essa bola na área. O goleirão chegou. Saiu de soco. Fica com a bola ainda o Corinthians. Olha o Jadson. Levantou de novo a bola na área. O Roger tocou de cabeça. Campanha. O goleirão da equipe do Independiente. Foi lá em cima. Segurou essa bola. E sai para jogo o time argentino. Sai para jogo lá com o Fernandes. Ele tocou bustos lá para o Fernandes. Está livre. Livre lá na direita. Pode cruzar essa bola. Foi para cima do Henrique. Deu o breque. Cruzou. Tirou o pequenininho. O Jadson tirou o contra-ataque da equipe do Corinthians. O Corinthians tem pressa. Vem o Roger para Romero. O Romero dormiu ali. Ficou esperando a bola no pé. Chegou antes dele o zagueirão da equipe do Independiente. Olha só que jogada. Que jogada. Só que não resultou em nada. Resultou apenas no contra-ataque da equipe corintiana. Que vem saindo aqui com o Romero. Tentou um passe. Passou bem. O Romero vai fazer um golaço. Gol do Corinthians. Romero, camisa número 11. Que golaço faz agora o Paraguaio. A bola perdida lá na zaga para a equipe do Corinthians. O Rodriguinho saía para o ataque. Tocou no Romero. Ele deu uma meia-lua. Ele matou o zagueirão da equipe do Independiente. Veja comigo no replay. O zagueirão veio seco. Ele deu um toquinho. Passou com tudo o zagueirão. Aí ele fuzilou. Para o fundo da rede. Romero. Agora em Itaquerra na área na Corinthians. O Corinthians tem dois. Um independente e zero. E o Corinthians vem descendo para o ataque de novo. Está avassalador o alvinegro. Olha o Romero tocou para a Fagner. Levantou essa bola na área. Ela passa pelo Roger. Passa pelo zagueiro e vai se embora. Tiro de meta para a equipe do Independiente que está assustado. Está assustada a equipe argentina. O Corinthians vai fazendo dois a zero. E olha o Romero. Chegou a bola para o Maicon. Ele bateu com tudo. Espalmou a campanha. Escanteio para a equipe do Corinthians. Mais uma boa chegada do alvinegro. E olha só. O Jadson está na cobrança. Ele foi lá. Levantou o sabonário. Toque do Balbuena. Pegou no primeiro momento. Ela vai entrar. Campanha segurou. Rapaz. O cabeceio do Balbuena deu um fucu-fucu na zaga ali. Os caras quase perdendo. Mas calma aí que vem o Roger. Agora uma batida para fora. Vem com toda a equipe do Corinthians. Quase, quase o terceiro. Quase, quase o Corinthians ampliando o marcador. Está com fome de gol a equipe paulista. O Independiente não consegue chegar no ataque direito. Porque o Corinthians está bem demais na partida. Mas agora vem. Vinha. Perdeu. Ganhou. É o pé direito. Cruzamento na área. Tira. No primeiro momento ali. Está dando o que? Está dando falta. Para a equipe do Corinthians no seu campo de defesa. Falta em cima do René Júnior. Cássio mesmo foi lá. Já fez a cobrança. A bola já está rolando. Novamente. Olha só o que fez ali. Mas ainda deu certo. Romero. Tocou com o Jadson. Tocou com o Jadson no Fagner. Ele levantou essa bola lá no Roger. Forte demais. Ela passou por todo mundo. Saiu lá em lateral. Lateral para o Independiente. Independiente que, se eu não me engano, é o maior campeão da Libertadores da América. Quem? Pois é. Mas quem vem ali... E quem vem é o Independiente. Vem é porque já roubou a bola. A equipe do Corinthians. Olha o Michael. Abriu o espaço. Bateu. Campanha. A bola espirrou nele. Não dá nem para dizer que ele espalmou. Ele pegou no susto. Ela espirrou no Campanha. E saiu em escanteio para a equipe do Corinthians. Está lá de novo o Jadson para fazer a cobrança. Jadson partiu. Correu. Levantou a Campanha. Segurou o goleiro argentino. Vai acabar o primeiro tempo. Vai acabar quando apita o árbitro. O fim do primeiro tempo aqui em Itaquera. Na Arena Corinthians por enquanto. Corinthians 2. Romero e Maicon. Independiente 0. E a bola já está rolando novamente. Teve aí o Gui Terres entrou no lugar do Mendeles. Alguma coisa assim. O nome dos caras é complicado. Complicado. E olha aí o Mesa tocou para a Figal. Roger chegou. Foi esperto. Ganhou a bola. O centroavante. Corintiano. Tentou essa bola para o Romero. Antes dele tirou de bicicleta ali. A equipe do Independiente. Mas o Jadson foi mais esperto. Ganhou essa bola. Trouxe para a René Júnior. René Júnior no Fagner. Lá no meio. Fagner tocou para o Maicon. Olha o Maicon. Para o Rodriguinho. O Rodriguinho veio. Fez o giro. Tocou. Sid Clay dominou essa bola. Tentou o cruzamento lateral para a equipe do Corinthians. Porque chegou rasgando ali a equipe do Independiente. Olha o cruzamento na área. Vai sobrar com o René Júnior. Ele chegou batendo. Para fora. Ela passou muito perto agora. Ela sobrou para o René Júnior. Ele chegou e mandou um petardo. Ela passou no canto direito do goleirão. Ali o Campania. Olha só. O Roger está esperto demais. Ali o centroavante. Corintiano. Quase ganha essa bola. E olha só. A lateral. Ganhou de novo o Roger. Em cima do zagueiro. Tocou para o Rodriguinho. Está o Romero na área pedindo. O toque foi lá no Jadson. Ele perdeu essa bola. Saiu de bola errada. Quase rouba a bola do Corinthians. Fica ali com o Bustos. Bustos para o Fernandes. Fernandes perdeu. Olha o Roger. Está com a bola dominada. O Roger protegeu. Ganhou. Trouxe para o Maicon. Mais lá no meio com o Jadson. Olha o Jadson. Tocou para o René Júnior. Ele ajeitou. Bateu. Campanha. Mandou para cima. Escanteio. De novo para a equipe do Corinthians. O Corinthians quer o terceiro gol a qualquer custo. Olha o Jadson. Vem. Novo levantamento. Cruzou. Romero bateu. Campanha pegou. Olha só. Ela sobra ainda com o Jadson. Romero para o Jadson. Que jogada do Corinthians. A bola para o Roger. Tirou a zaga da equipe do Independiente. Que tenta sair para o contra-ataque. Ainda acredita. A equipe argentina. Acha que pode empatar o jogo. Acredita. Não desiste. Mas o Corinthians está bem demais na partida. Já roubou a bola. René Júnior com a bola dominada. Passou do primeiro. René Júnior tocou no Roger. Ele veio e dominou a bola na hora do chute. Mascado fica com o goleirão Campanha. Mas o Roger está bem cansado aí. Acho que até por isso já chamou Emerson Sheik. Vai entrar na equipe do Corinthians. O garoto Matheus Vital também já está vindo aí. E junto deles, Pedrinho. Já já na equipe corintiana. Vai ser então as três substituições de uma vez. Só na equipe do Corinthians. Olha a saída de bola aí. Quase, quase o Romero conseguiu pegar essa bola. Olha só. Lateral ali. Lateral para a equipe do Independiente. Você vai acompanhando ali as três substituições na equipe do Corinthians. Olha só o Independiente com bola dominada. Santos Minho. Atrás no domingo. Mandou lá no Santos Minho. Guitéria. Santos Minho dentro da área balbuena. Ganhou na primeira. Ganhou na segunda. Vibra ali com o jogueirão. Corintiano. Toda a massa. Toda a torcida do Alvinegro. Olha o René Júnior vai saindo para jogo. Perdeu para Guiterres. Mesa para Domingues. Ganhou ali no primeiro momento. Teve sorte ali. Gio Lott. Tocou no Guiterres. Vai fazer. Fagner. Chegou na hora. Na hora que ia pintar o chute. E olha só. Vem chegando o Corinthians com o Emerson Sheik. Ele tocou no Matheus Vital. Olha o garoto. Vai fazer. Perdeu essa bola. O Emerson Sheik deixou na cara do gol ali. Matheus Vital. Mas ele perdeu. Olha o Romero. Tocou o Matheus Vital. Romero para Sheik. Ele ajeitou a bola. Bateu. Travado na hora. Olha o Fagner. Chegou para o cruzamento. Vai. Chega na hora. Tira. A zaga da equipe do Independiente. Ainda a bola sobra com o Michael. Mais na esquerda com o Pedrinho. Pedrinho para o Emerson Sheik. Ele dividiu com o zagueiro. Ganhou na primeira. Na segunda ele perdeu. Giolotti. Perdeu já. O Corinthians fica com a bola dominada no seu campo de ataque. René Júnior tentou. Toque ele. Vai. Ele briga. Ele tenta de tudo. Mas perdeu. Fica com o Independiente essa bola. Lá para Giolotti. Balbuena chegou junto dele. Na primeira melhor para o atacante argentino. Na segunda também. É briguento. É brigador. Ali. Ganhou ainda. Falta. Para a equipe do Independiente. Tá aí, hein. Tem falta aí. Sanchez Minho. Passou dela. Domingo bateu. Cássio. Que boa defesa agora do goleirão corinthiano. Na falta cobrada pelo Domingo. O Juizão já vai apitar o fim do jogo. Mas antes tem escanteio para Sanchez Minho. Fazer a cobrança. Ele levantou. Fagner chegou. Tirou. Na volta o chute. Gool do Independiente. Rodrigues. Camisa número 15. Na marca dos 46 minutos. Santos. Após o cruzamento na área do Sanchez Minho. O Fagner afastou. Mas a bola caiu no pé de Domingos que de primeira mandou. Uma bomba no cantinho. Agora Corinthians 2. Independiente 1. Vai acabar o jogo. Vai acabar a partida. A torcida do Corinthians já comemora. Pedindo o fim de jogo. Olha só. O Renan Júnior ganhou essa bola para Romero. Romero no shake. Olha o shake ainda. Tem falta para a equipe do Corinthians. Pelo jeito o árbitro quer jogo. Ou talvez só vai ser cobrado essa falta e já vai acabar a partida. Olha o Corinthians ainda pode chegar com o Maicon. Ah. Pita o árbitro. Fim de jogo em Itaquera na Arena Corinthians. O Corinthians vence na fase de grupo da Libertadores. 2 para o Corinthians. Gol de Romero e Maicon. 1 para o Independiente. Gol de Domingues. Então é isso aí galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal. Se inscreva. Curta a página no Facebook. Que vai estar aí na descrição do vídeo. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. Então até a próxima. Valeu. Falou.